Aia, DJ Ruigo tá hoje, DJ Ruigo tá aí Cheguei em casa, era amor sufoco Não tinha comida, era pobre louco Desculpa mãezinha por esse desgosto Eu vou te dar uma condição, uma vida de ouro Eu avancei na minha função Fui no corre dos malotes, mesmo sem ter condição Isso já prova que eu sou forte O crime não é opção, é questão de necessidade Mas nele não entrei, não fui no corre com honestidade Fui entregar uns currículos e a firma me chamou Mesmo sem ter condição, minha situação mudou Mas não era bem assim, não era aquilo que eu queria Então resolvi cantar e ajudar minha velhinha Se hoje o meu som estourou nas antigas, passei sufoco Prometi para a senhora, mãe, uma vida de ouro Realizei o seu sonho, uma casa em frente ao mar Com minha voz fiz nossa história de vida mudar Hoje tenho meu papel, hoje sei a minha função Sou porta-voz da quebrada e com menos incentivação Tô ganhando meu dinheiro e minha conta vai estourando Vou ir lá naquela agência e te dar um carro do ano Se hoje o meu som estourou nas antigas, passei sufoco Prometi para a senhora, mãe, uma vida de ouro Cheguei em casa, era amor sufoco Não tinha comida, era pobre louco Desculpa, mãezinha, por esse desgosto Eu vou te dar uma condição, a vida de ouro Eu avancei na minha função Fui no corre dos malotes, mesmo sem ter condição Isso já prova que eu sou forte O crime não é opção, é questão de necessidade Mas nele não entrei, não fui no corre com honestidade Fui entregar uns currículos e a firma me chamou Mesmo sem ter condição, minha situação mudou Mas não era bem assim, não era aquilo que eu queria Então resolvi cantar e ajudar minha velhinha Se hoje o meu som estourou nas antigas, passei sufoco Prometi para a senhora, mãe, uma vida de ouro Realizei o seu sonho, uma casa em frente ao mar Com minha voz fiz nossa história de vida mudar Hoje tenho meu papel, hoje sei a minha função Sou porta-voz da quebrada e pus menos incentivação Tô ganhando meu dinheiro e minha conta vai estourando Vou ir lá naquela agência e te dar um carro do ano Se hoje o meu som estourou nas antigas, passei sufoco Prometi para a senhora, mãe, uma vida de ouro DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas